Música Bastidores do Festivamente, eu estou falando com ela, meu amor Trans, militante, referência e resistência A maravilhosa Patrícia Araújo, vulgo Patidelli E aí meus amores, tudo bem com vocês? Meu amor, a gente sabe que esse evento vai além do fato da cultura, do show Tem toda a militância por trás, o movimento das trans E você é uma militante, uma mãe para muitas meninas Faz uma festa maravilhosa que já tem anos, que é o Terça Trans, viu gente? E a Pati além de tudo, está nas ONGs, está levantando a bandeira sempre E defendendo a classe dela, o povo dela Até o povo que não é dela, ela defende, não é isso? É isso aí, eu fui a primeira criadora de uma festa voltada para o público de travestis e transexuais No Brasil, a Terça Trans E agora a gente está com a nossa ONG, Rede Paulista de Pessoas Travestis e Transexuais Janaína Lima Ajudando a nossa população, tentando dar uma visibilidade Tentando fazer que o mundo nos enxergue de uma forma que nós mesmas nos enxergamos E sempre tentando fazer o bem, sem olhar a quem, claro Sim, e isso você faz, além de você ajudar, abraçar, acolher Você fez isso várias vezes E hoje, Dona Tela Vogue tem um trabalho aí Porque ela me deu a chance, a primeira vez, viu, de pisar no palco Foi na festa dela, fazendo show para o público dela E esses boatos de Madonna, é verdade? Você vai estar no Rio? Então, a gente está programada para estar na área VIP Só que é VIP com dois P, que é a última lá de trás Mas a gente vai estar lá Vai estar lá, a própria Madonna chamou ela Exatamente, ela nos chamou por telepatia Gente, deixa suas redes sociais, Pathy Arroba Pathy Dele O Pathy é normal com Y, Dele é D-E-L-L-I-I E Rede de Pessoas Travestis e Transexuais Que é o Instagram da nossa ONG Obrigada pela atenção, pelo carinho de sempre E é isso, aqui no Festivamente Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente E é isso, aqui no Festivamente, vem que está babado E é isso, aqui no Festivamente E é isso, aqui no Festivamente